Então! Então, você tá do lado. É. Prazer é mesmo. Então, eu acho que eu vi pra dar entrada no apartamento. Ali tá a nossa coelha! Ficava fácil entrar no estraé. Não teve coisa ali. Não teve coisa ali. Ah, cara! Não teve coisa ali. É. Pra vocês é vontade. Vocês dois trabalham em São Paulo. Ó, cai no meio aí. Marcando o ponto. Pode desconsiderar. Cadê? Cadê os malos aqui? Tô mocho! Lá embaixo, velho. Eita porra! É só que tão carregando? Hora de trabalhar! Deve ter um moleque, pra gente puxar ele de volta. Vocês vão cair aqui, filha mãe. Eles vão cair aqui, filha mãe. Eles vão cair aqui, porra. Eles vão cair aqui. Eles vão cair aqui. Eles vão cair aqui. Eles vão cair aqui. Mas a menina não tem. Atenção! A gente tá rastrando a sua localização. Isso aí não, viu? Esse, é, esse jogo tá... Tô louco. Vai! Pode ser bem, então. Vai, vai, vai. 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 Derrubei um. Tampa. Mas, olha, você derrubou lá em cima? Do telhado? Aqui é. Vai, vai. Vamos lá só pra buscar aqui. Vai vindo aqui ó. Ah, velho. Eu derrubei ele. Eu, caralho, nas costas, me derrubou. Já dois nas costas, filha. Só sobrou você na equipe. Termina o trabalho. Tomou aí você Ainda tem 24 inimigos agora Mata todo mundo Mano, eu fico fodido Ficou dando muito dano e não mata o cara Não cai aqui, mano Tá bom Você tá onde? No final da save Tá bom Putz, sério Eu acho que você comprou Eu não comprei nada, mano Falta de Dinheiro pra comprar a caixa Vai lá, Ali, compra a caixa Tem uma caixa aqui dentro Como compra a caixa? Ah, tá Ah, não, eu não tinha visto Jogar pra cá? É, é Você bebe, tá? Ah, toma uma Tava tomando até agora Você exige Tô no mestelinho Ah, eu tô vendo mesmo assim Tá ficando Pra mim, pra mim Essa fase Algo da caçada Identificado Enterra ele Tem alguém vindo pra cá Certeza? Para o Vitão É, o senhor tem colete Peguei uns aqui Subi Ó Falta só a munição Vai pegar aquela blindagem Tem colete aqui embaixo Completo Eu vou comprar Caixa de munição Pode ser Caixa de armamento Aliada a caminho A gente tá no seio ainda? Tá Tá Ah, então Cá chegando Nova zona segura localizada Tem mais alguém aqui com a gente Será? Não Alguém vai pegar aqui A caixa de munição aqui Nós vamos subir mais Ou vamos ficar nesse andar? Eu já coloco uma mina Eu já tava aqui em cima, Vitor Ah, eu também posso colocar a mina É, então Vim subir no negro Pra pegar nós Entendeu? Acabou Acabou o tempo O objetivo falhou Minas, ficam se preparados Minas, ficam se preparados Minas, anti-tanque, armadas Tirei o estilo daqui de novo Olha o atirador Já que a gente tá aqui Onde é essa entrada aqui Pra mim, cheio de mina Minas, anti-tanque, armada Coordenadas marcadas Aí tem uma aqui na janela Coordenadas marcadas Tem outra aqui Minas, anti-tanque, armada Minas, anti-tanque, preparada Vai fechar ali nós de novo Tá Vem cá, chegando Tá, sniping ele? Não Deve ter uma aqui, Vitor Se quiser Possiu de precisão Pega ele Ah, tem medo Que eu dei minha arma Não, vai passar uma vantagem Onde é que eu tô falando Tá, deixa eu deixar minha arminha Espero que ela me filma Você tá atirando onde, Fini? Aqui, ó Não, vai pra que ela Relaxa, relaxa Você vê que eles estão começando a vir pra cá Mas pinga pra gente tentar te ajudar Aqui, ó Contato, control Prato, ventrota É, por isso que eu botou de sniper Pra mim tá suave Se tivesse com mais, né Que é mais decente Tem o visual do atirador Fã de inimigo acima Ai, tá Tá, 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 me entendi Marcando nova zona segura Vale o atirador Atiração ativada Aqui, agora Contato com tropas Viu não, onde eu peguei lá É, eu vi, né Eu já tirei o colete de um Não vou dar mais a cara ali Pra não ficar Pra acelerar Tem, agora tem muito maluco E ó, falei Tá fechando pra nós, hein Era bom nós ficarmos no último andar Deixa eu ver se dá pra subir mais um aí A gente tá no último andar? Não Tamo, tamo No último andar Depois disso, só Então Mas dá pros caras subir a escadinha Você tá ligado ali, né Ó Destino marcado Do lado do Leandro Mas eu meti uma mina lá no É, eu também Eu coloquei uma mina também Tão atirando em mim Ataque aéreo de precisão inimigo Se cobram Você tá ficando mole Hum, vai cair os dois Tá chegando Tem coração mil ou vi, Barra? Tem uma lutinha andando onde a gente tá, Vitão Já Tá subindo Ainda não morreu Tem mais dois, né? Você tá vendo? Vitão, tenta vir pra cá Se você conseguir Aí Não, mas só cada um travassa Vamos ver Só que pode vir nessa janela aqui do Leandro Não pode? Ou não? É, foi a de Daí que os caras De onde o Tampa tá ali que vieram Passando concussão Mina anti-tanque preparado Olha a janela Olha a janela Olha a janela Olha a janela Caiu na minha mina Roubado Morto Ah, eu não estou Matei 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 Você caiu? Não, não A gente tá servindo, tá? Tá 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 Alguém tem sensor? Eu Não Dá pra você ver alguém aí? Tem dois A 29 Nessa direção aqui, ó Eu acho que eles estão na parte de baixo Merda O lugar já foi saqueado Mina anti-tanque preparado Operador hostil Acho que eles estão na parte de baixo lá, tá ligado? Ataque de dispersão inimigo iminente Se cubram Pra não encostar na parede Menino Sensor aqui, ó Pega aquela tática Oxe Aqui, ó Aqui, ó Cancela Cancela Vai entrar, vai entrar, vai entrar, tá aqui na porta Na minha direita Na minha direita aqui, ó Vai sair de frente com você Vai sair de frente com você Acerva, acerva Vem vindo, vem vindo, vem vindo Cinco restantes Tá lá E aí, vamos ter que pular, hein Os malos estão em cima Eles estão em cima Eles estão em cima Eles estão em cima, fica aí É O que é? 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 Tá aí, dá pra sair, dá pra sair? Tá Filé, filé Tô indo, tô indo Vamos aí Vai, eu vou na frente Lê, no mesmo lugar que eu fiquei da outra vez, você lembra? A gente vai ganhar Tem cá chegando Zona segura realocada Ele vai voltar agora ou é pra cima? Eu acho que ele já caiu, já Eu acho que ele já caiu, já Vou tá em cima Não tá, não tá marcando Show Ah, moleque Eu ganho muito essa Ai, eu vim que caí lá, hein Sobe Eu ganho muito Meio que o ataque é nós ficando frio, né? Oi, né? É, então Vamos lá e guardou Uma foto muito longa Ai, nós temos sorte pra caralho Tem que dar sorte também, às vezes, né? Não Não É isso, né? Se vocês pula, eu tô sempre entendendo Você me conta Aqui Aí Sim, foi eu matei Alguém